Vou, então, apresentar este trabalho que tem sido desenvolvido por mim, com ele e com o Ismenezes, mesmo que há bocado nos referimos aos casos multimédia e que, no fundo, surge não como uma ideia inicial no projeto, mas como decurso daquilo que começou a percebermos qual era o alcance que poderíamos ter e que outras, como é que poderíamos mobilizar aquilo que íamos aprender e ter com os casos multimédia para construirmos, tentarmos construir um quadro de referência para a prática de ensino exploratório da matemática. Portanto, é assim uma ideia que não é do ponto zero do projeto, mas é do ponto um do projeto quando nos apercebemos das potencialidades que o desenvolvimento deste trabalho tinha. Gostava de dizer que entendemos aqui a prática de ensino exploratório da matemática como a prática que o professor desenvolve com o objetivo, com o propósito de promover nos alunos uma aprendizagem da matemática que seja feita de uma forma desafiante, com significado em que os conhecimentos matemáticos surjam da síntese que é feita da discussão do trabalho que os alunos têm a oportunidade de fazer antes e que, portanto, é uma prática muito diferente daquela que está subjacente ao ensino chamado tradicional da matemática e que exige por parte do professor um conjunto de saberes fazer que são novos para muitos e são muito desafiantes e muito complexos. E, portanto, pareceu-nos que se conseguíssemos construir um quadro de referência para esta prática, se poderia ser um recurso útil quer para a formação de professores, quer para o próprio desenvolvimento profissional de professores, portanto, feito num contexto mais autónomo. Assim, com esta ideia eu vou passar de imediato a focar-me naquilo que é o nosso primeiro passo deste trabalho, ou seja, que está a ser, que foi a construção deste quadro de referência, tendo por base, o caso que nós já analisámos mais, que é o caso da professora Célia e que se foca nesta tarefa que há bocado de referir. Podem ler enquanto eu venho a buscar alguma coisa? Nós pedimos à Célia para trazer os cubos e, portanto, acho que vale a pena vê-los. Estes são os pequeninos com que os alunos trabalhavam e, portanto, a tarefa, no fundo, tem a ver com se amplio a cadeia dos cubos, quantos autocolantes é que tem que, vou deixar ficar aqui, é que acrescento, portanto, estabelecer esta relação. A Célia é uma professora com 14 anos de experiência, está a trabalhar com uma turma do quarto ano, mas gostava de sublinhar aqui, e é importante dizer, por causa das, mesmo das questões relacionadas, há bocado foram levantadas do contexto da tarefa, que é uma turma do quarto ano, mas que é a sua pela primeira vez neste ano e, portanto, com quem ela iniciou o trabalho desde o ponto zero para ela. No caso, comporta, como já sabem, as resoluções dos alunos, nós pusemos aqui várias resoluções, portanto, os alunos de quarto ano trabalharam esta tarefa, produziram seis resoluções distintas, que a Célia selecionou, seriou, sendo esta, que está ali assinalada do lado direito, a última que foi apresentada, porque era aquela em que os alunos chegaram a uma fórmula mais sofisticada e distinta dos outros que tinham apresentado antes, enquanto que a maior parte dos alunos contava os autocolantes como sendo o número de cubos vezes quatro faces mais dois do topo, e chegou à expressão 4N mais dois, estes alunos que estão ali, que têm a sua resolução expressa daquele lado, olharam para um cubo da ponta e diziam, tem cinco autocolantes, este tem outros cinco, no meio sobram N cubos menos os dois das pontas e, portanto, chegaram à expressão que é N menos dois vezes quatro mais cinco mais cinco mais dez. E, portanto, é sobre esta resolução que eu vou, espero, arriscar ter aqui um momento de vídeo que durante toda a hora do almoço funcionou muito bem. Ah, muito bem. Então, vamos avançar e eu gostava que eu, o grupo do Fábio, Marcos, está a se ouvir mal. Está a se ouvir mal. Há bocado também se ouvia bem. Como é que eles pensaram? Um bocadinho de poder. Dois legendas, peço. Então, nós ali, este grupo, este grupo, ou, como está ali, ou quase todos os grupos, pensaram, porque é sempre o 4 vezes o 2. 4 vezes o 2, e depois mais a 2. E nós pensamos em fazer 5 vezes o 2, e no quadrado, esse, se não se sabe, no quadrado, havia 5, e depois o outro havia 5. Então, o 2, ia dar 5. A mesma coisa feita de maneira diferente. Sim, o 5 mais o 1, era como se nós tivéssemos a partir, tivesse aqui um pouco com 5, e aqui o outro com 5, e depois teria que ir embora assim. Então, isso é tudo. Isso é tudo. Se tiver mais fácil usar, se tiver mais fácil usar, mas só que depois, com o outro deste grupo, já tivéssemos dar a estratégia, o mais também. Olha isso. Fábio, não estou desejando muito bem, e quero apresentar 5, 3 vezes, 2, 2, 3 vezes, 4. Não estou. Vamos deixar os águas explicar, prima. Pode ser, este é um interrompê. E olha, Fábio, tenta explicar, tá na mente, mais barato, para os teus colegas, primeiro, uma coisa, se calhar, parte, seja utilizadas, para as construções, para mais clubes, para explicar aquela questão do meio, não sei? Mas fala que já não, não é? Porque é que toda a gente tem que ver muito a atenção. Pode ser, se tem que ser a questão do mais tempo. Mais, devagar, não é? Portanto, além de um segundo ponto, nós fizemos 5 mais 11, tudo. O único número, um número, desde os pagados, que tem 5 atocantes, e depois, e este também, tem 5. Então, o 5 mais 15, o 5 mais 15, é que nós tivéssemos, eles repartirem, estes dois pontos, um aqui, outro aqui, com 5, mais 5, pode estar. 5, 5 semanas, e mais 5 semanas. E o que é agora? 5, tem 2, que é agora, 10 atocantes. Ah, é um grande. Mas, por exemplo, quando tiveres 4, 1, 15, quando become assim, não, ficamos no calmo, a Carolina, e passamos, mostrei-vos, este episódio que selecionámos para analisarmos as ações que a professora teve só neste segmento. Poderíamos ter feito com qualquer outro, achámos interessante por causa daquela resolução e porque é um segmento de aula que nos permite ver realmente várias ações de Célia. Lista-me-las aqui, portanto, primeira ação coloca o CETAT, o retro-projetor, informa à turma qual a apresentação que se segue, pede à turma atenção à explicação, avança com o grupo, pensou de uma maneira um pouquinho diferente, portanto, deixa os alunos falar, afasta-se da frente da sala, do palco da exposição, interrompe brevemente para incentivar o grupo a usar cubos com autoclanos para apoiar a explicação, continua a deixar os alunos falar e intervém perante uma interrupção que foi feita ao grupo por outros alunos, pedindo à turma coisa ao Fábio, mas sem o interromper, aconselha-o a falar calmamente, portanto, por aí adiante. E, como eu tenho muito pouco tempo, vou fazer isto de uma forma muito rápida. Quando analisamos estas ações, existem dois tipos diferentes de ações que foi um foco de análise que nós tivemos. Umas ações, que são as que estão aqui a castanho, são ações que têm a ver com aquilo que nós temos, ainda não encontramos bem o tema, aqui pusemos gestão global da aula, tem a ver com a gestão dos recursos, com os tempos, com as ordens que os alunos entrevém. Outro tipo de ações tem a ver diretamente com a promoção das aprendizagens dos alunos, em que, por exemplo, também se referem às interações dos alunos, mas quando estão a discutir questões da matemática. E, portanto, há claramente dois tipos de ações que são protagonizadas por Célia e em que aquelas que têm a ver com a gestão global da aula são diretamente, influenciam diretamente e contribuem muito para o sucesso daquilo que a Célia consegue fazer em termos desta tal preocupação de promover as aprendizagens. Este aspecto é, para nós, um aspecto muito interessante. Existe um texto, por exemplo, da Aglieri, que diz que, muitas vezes, estes aspectos relacionados com a gestão global da aula são aspectos que são muito descurados ou que não estão presentes por parte do professor, que o professor não tem muito consciente, mas que vão ter um impacto decisivo no sucesso de uma prática eficaz de ensino exploratório. Um outro cruzamento que fizemos foi em ouvir as intenções da Célia, pensando que temos como preocupação para caracterizar as práticas, olhar tanto as ações como as intenções. E, portanto, estes balões que aqui estão ilustram o pensar da Célia, que nos permite perceber como é, porque é que ela faz, por exemplo, esta questão da importância de querer suscitar diferentes representações, ligá-las, portanto, quando ela diz que aquela é a última, reserva aquela última para o fim, não é por acaso, não é porque ela realmente considerou que era mais importante para estabelecer um determinado percurso de aprendizagem, que aquela surgisse no fim. Que as apresentações sejam dos alunos, portanto, que ela afasta-se, dá voz aos alunos, interrompe aqueles que interrompem quem está a falar. Dá aqui um conjunto de intenções que são muito explícitas por parte de Célia e que, não há aqui possibilidade, mas, portanto, fazendo esta análise nos vários momentos, nas várias fases da aula que Célia realizou, permite-nos ver que a sua prática é composta por um conjunto de ações muito diversas e que são específicas de cada fase. Ela executa ações diferentes. Eu digo ela um bocado esquisito porque está ali sentada ao lado, não é? Eu penso desculpa, mas é assim. E, além disso, estas ações que são muito específicas, são ações em que há uma intencionalidade clara por parte da professora e em que, realmente, todas aquelas que são de gestão, por assim dizer, são feitas com o objetivo de promover a aprendizagem matemática dos alunos. Vou passar para o último slide, antes que me mostrem o zero. E, portanto, o último slide já lança aqui alguma provocação para o debate, pensando, por exemplo, no que a Paola ontem referia, entre a aproximação e a teoria e a prática. Nós, neste momento, temos este quadro de análise da prática de Célia, em que combinámos alguns aspectos que nós, da teoria do ensino exploratório, achámos importantes com aquilo que foi a análise que o quadro da Célia nos permitiu fazer. E, portanto, fizemos um mix que queremos replicar para os outros casos. Quando eu digo que queremos replicar para os outros casos, temos a expectativa que daqui possamos tirar algum conhecimento científico que será generalizável? Portanto, ficam estas perguntas. Obrigada, Paola.